Você sabia que 2023 foi o ano em que a Mundo Cristão mais publicou Bíblias? Relembre agora todas as Bíblias que publicamos nesse ano e veja com qual você mais se identifica. NVT Max. Essa edição especial conta com letra maior e mais conforto na leitura, introduções sobre cada livro da Bíblia, mais de 4 mil notas de rodapé, dicionário e concordância, e muito mais. Minha História. Bíblia Devocional para Garotas. Essa Bíblia facilita o entendimento e aplicação da Palavra de Deus pelo público pré-adolescente e adolescente. Por meio de seus múltiplos recursos, ela trabalha com o devido cuidado temas imprescindíveis da fé bíblica, da vida cristã, do desenvolvimento pessoal, do comportamento da sociedade, com uma linguagem adequada às meninas nessa faixa de idade. Bíblia 365. A Bíblia 365, como você já conhece, foi diagramada com porções diárias do Antigo, do Novo Testamento, de Salmos e Provérbios, de modo que facilite a leitura integral de todo o texto bíblico em apenas um ano. Então, além de todos os recursos, ela também está traduzida nas versões NA, NVI, ARC, 365 para Corajosas e, claro, NVT. E aí, qual dessas você mais gostou? Escolha e garanta a sua pelo link da Bíblia.